Inaugurada em 1986, em frente à marina do Yacht Club do Espírito Santo, a Praça dos Namorados foi o ponto de partida para um passeio de patins da capital capixaba até o município de Vila Velha, através da avenida Saturnino de Brito. Esta avenida leva o nome do engenheiro responsável pelo projeto do novo arrabalde no início do século XX, no então governo Muniz Freire, que criava novos bairros a partir de um loteamento ao norte do município em modelo de espinha de peixe. Atualmente, esses bairros têm as melhores infraestruturas e desenvolvimento da capital, sendo oriundos de aterros findados nos anos 70. 100 bilhões de galáxias in the universe. 100 bilhões de galáxias in the universe. A capital do estado do Espírito Santo, Vitória, é uma ilha que, no final do século XIX, tinha a economia incrementada pela alta do preço do café exportado e contrastava a imagem de cidade velha com o perfil colonial, desprovido de saneamento e espremida entre a Baía de Vitória e um grupo de montanhas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.